Nós voltamos direto com a transmissão em conjunto com a CNN Internacional sobre a incursão limitada do exército israelense no sul do Líbano. A tradução é de Denise Bobadilha. E sinais de artilharia. Podemos já ter uma ideia do tamanho dessa operação? Então, olha, nas últimas semanas, as forças de defesa de Israel aumentaram suas forças ao longo da fronteira de forma significativa. Eles redirecionaram uma parte das forças de defesa de Israel para a fronteira norte e com milhares de militares deslocados para essa região norte. Nós vimos centenas de tanques e militares trazendo armamento pesado para essa região, algo que não víamos nos últimos tempos. Mas agora, a diferença é que eles estão entrando no Líbano. Não sabemos quantas forças estão entrando, mas as forças estão dizendo que é algo limitado, com o alvo correto. Não há uma incursão mais ampliada, segundo as forças de defesa de Israel, e que eles não querem nenhuma ocupação de longo termo no sul do Líbano. Mas eles não dizem exatamente por quanto tempo essas tropas devem continuar no sul do Líbano, quanto tempo essa operação deve demorar e qual a profundidade dessa operação. Muito obrigado, Jeremy Diamond, direto do norte de Israel. Nós agora vamos tratar de um outro tema muito importante no noticiário, que é as consequências do furacão Helene nos Estados Unidos. Aí está. As informações que chegam, então, do norte do Líbano já mostram imagens de explosões, já mostram imagens do que seria a incursão. A incursão já está acontecendo, por informação do próprio exército israelense. Alguns homens, poucas armas, entrando em território libanês para se concentrar, especialmente no sul do Líbano, com o objetivo de retirar integrantes do Hezbollah daquela região. Um limite para essas pessoas integrantes do Hezbollah seria depois do rio Litane, que não fica muito distante da fronteira sul do Líbano, fronteira norte com Israel, no final das contas. A intenção de todo aquele armamento ali é para uma possível incursão terrestre maior, em maior escala. Mas, neste momento, são pequenas incursões feitas com cuidado, principalmente para fazer um levantamento, segundo nos contou o nosso analista internacional, o Lourival Santana, para saber como é aquela área, onde haveria maior foco de resistência, para depois, sim, entrar em escala maior o exército israelense naquela região, onde há integrantes do Hezbollah, mas sabemos também a população libanesa. Ainda nessa edição, a gente volta com outras informações sobre o que está acontecendo agora, neste momento, madrugada no Líbano, no sul do país e também na cidade de Beirute.